Sacrifico é preço nobre da liberdade Um povo é que não é disposto a fazer sacrifício, te condenote Nomeixo de criar uma nação de leitor, que literacia E para fechar a TV, moldar opinião pública E resolução, vou bastante nos problemas É mais por causa de um voto à política do que geográfica O junta de luta, quem a povo está na urna Não dê soberania, nem de chamar tropa dúvida Não dê só mania de dar paz ouf e morrer na curva Empinar a nariz e putar penas escroto e nunca não está mudo Onde nós puderes, se não te dividir Para dizer que essa democracia que está pôr, nós está pôr na filha, é tudo fingir Ou há poderes de uma tração sobre um conjunto em forma de partida Me estou a esperar que o Uniteiro é cada dia, não de fato há quem não te fudir Quando eu pensar que me dá tudo de mim Realidade fazê-me, ou já que me está te dormir Nós neto em vivido que a FMI Nós metemos a esterilizar com política, homicida da PMI Não dá pegar no livro, mas não dá grama a inteligencia Bata grama, bata, bata, dispara na audiência Paraíso da branca, inferno de nos descendência Preto que parar de dizer que é cabral e pai da sucência Ampanha no fússil, que é papo não tem que ver E governou com civil, só que papo não tem que ver Ampanha no fússil, que é papo não tem que ver E governou com civil, só que papo não tem que ver Prefissionalização, discurso, eleição, 45 mil maneiras Mas vou pegar as de enganação no parlamento Confusão, governantes de uma nação Que nem te consegue governar mesmo naquela situação A pessoa que prometeste, tem ganhado é bom salário Mas por cima do povo está por seus interesses partidários Felizmente em exceção não me desmandatar Respeito para aqueles que tive coragem Vá na direção contrária Consciência sua, aliás, se consciência estiver Quem tem que ficar cumprido é meu dever E quantidades, este dinheiro não revoltar Mas quem está na poder Mas caráter de um eleito, mostrar caráter que em votar na ele O que um traque docei, mas que a mafia tem que continuar Tudo atreve, tudo atreve, esse país tem melhorar Notou já esta entrevista, people tem perguntar Será que pronto, caber, que este te fala? Compaña no fússil, que é bom problema que é venido Governou com civil, só que papo não tem que ver Compaña no fússil, que é bom problema que é venido Governou com civil, só que a porta aqui para ir Atenção, não tem que voltar Lá para terra, onde é que é nota Não podemos olhar só como se volta De parede, só a minha rede, vê, de chuva para nós E não chegará Atenção, não tem que voltar Lá para terra, onde é que é nota Não podemos olhar só como se volta De parede, só a minha rede, vê, de chuva para nós Tentos, não tem que voltar De parede, só a minha rede, vê, de chuva para nós Jogda, popo, tá aqui para rio Tentos, não tem que voltar Tentos, não tem que voltar Tentos, não tem que voltar